Faz a minha vida e vê se me esquece Oh, some ou soma, deixe de drama Eu já tô cansado de amistar, enquanto eu começo a gostar Aí você some, nem lembra o meu nome Depois eu tô querendo somar, subi desse jeito aqui não dá Pra amar, pra amar, pra amar Tô namorando todo mundo, 99% antes Mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo, safado e elas gostam Tô namorando todo mundo, 99% antes Mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo, safado e elas gostam Tô namorando todo mundo, 99% antes Mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo, safado e elas gostam Tô namorando todo mundo, 99% antes Mas aquele 1% é vagabundo, safado e elas gostam São bom cedo Tô namorando toda gol�� Tô namorando todo mundo, 17 anos Tô tune-se Tôavin Tô